Eu acho, pra gerar uma frase boa, eu acho que vão acabar descobrindo que a verdadeira mãe dos meninos é a Mariana. É o quê? O quê? É. Não, peraí que agora, agora o gol foi tudo, velho. É sobre sonhos, brigas, amores e tretas. Ei, meus amores! Sejam bem-vindos a mais um Queijo com Goiabada. Eu sou a Ana Zimmermann e ao meu lado, meu parceiro de sempre, pra minha dupla, que eu nunca, nunca largo, o Nicolas Torres. Salve, galerinha! Mais um programa começando ao lado da minha diva suprema, Amor de mi vida, minha melhor amiga. E hoje o programa tá esquecendo. Você me falou de melhor amiga. Você viu? Tá vendo como eu tô chique? Depois o fixe vem, tá? Depois daquele desvio que eu tinha comentado, antes de começar a gravar. Ah, eu? É, logo. Ah, entendi agora. Você acha que a gente sai elogiando a pessoa de graça. Por favor, meu fengue, então. Não, brincadeira. Eu amo essa menina, eu amo essa menina. E hoje o programa eu vou amar mais ainda, porque temos aqui um cara que é pai, o cara é amigo, o cara é galã. É o terror da mulherada, né? E ele já esteve no nosso estúdio antes. Já esteve. Não é a primeira vez aqui, ele não é novato, meu amor. Ele já sabe como é que rola. E na novela, tá um babado tão grande, porque tem, é uma aqui, é uma ali, com quem que ele vai ficar? Quem é ele, Nicolás? Bom, sem mais delongas, conta tudo pra gente, senhor Felipe Roque, nosso Mauro. Obrigado, gente. É prazer estar aqui com vocês. Ai, que delícia. Um beijo. E finalmente o Queixo de Goiabada, né? Agora é o oficial, né? A gente tava muito, 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 muito ansiosos, porque, nossa, a novela tá pegando fogo, se o personagem tá, ó... Tá numa triangulação diferenciada ali, né? Pois é, né? Aquele poliedro de três lados, é. E tem a relação com os filhos ainda, né? Que os filhos também não tô deixando fácil, né? Decidir, escolher. Existe ali também outros interesses de outros romances. Comentaremos hoje, né? Pois é, muito chip, muito chip. Conta pra gente como foi, porque o seu personagem entrou um pouquinho depois na novela. Como que foi pra segurar a ansiedade? E como que tá sendo o público? Como que o público tá lidando com esse personagem? A recepção da galera. Cara, é incrível isso, né? Porque a gente tava até comentando aqui antes, vou contar pra todo mundo. A novela tem várias fases, né? Tipo, tem o texto que é escrito, o texto que... Os capítulos que vão pro ar, o que tá passando, o que a gente tá gravando, então são momentos muito diferentes. Então, gera essa ansiedade. Porque eu já tava gravando com todo mundo, aí entrar no capítulo 40, que virou o 50. Então, você fica esperando, fica nessa ansiedade pra ver tudo. Essa semana, essa semana, essa semana. Ih, não foi, ganhou frente a semana que vem. Agora vai, agora vai. E a gente tem... Trabalha com isso, né? A televisão precisa disso. A gente tem que ter uma frente pra gravar. Tem que ter uma coisa gravada porque tem algum problema. Chove, não sei o que, barulho. Tem esses problemas. Falta luz em São Paulo, um exemplo. E aí atrasa as gravações. Então, tem que ter essa frente. Então, tem todos esses momentos. Então, ir acompanhando cada um deles gera ansiedade e a gente vai controlando aos pouquinhos. Mas e pra você na rua, assim, quando o seu personagem entrou na novela, qual que foi a diferença? A galera começou a parar mais. Meu Deus, eu Mauro e tal. Como é que foi isso aí? É, a gente recebe muito o público, né? Que é o público mais família, assim, as crianças, elas adoram, assim, o personagem. Adoram também os meus filhos. Então, muitas pessoas, muitas pessoas vêm falar comigo. Do Ian, do Alex, do Lilex, do Leon. Então, é muito legal, assim. Tá sendo uma experiência muito bacana pra mim porque é a primeira vez que eu faço um trabalho voltado pra esse público. E tá, além do dia a dia, gravando com as crianças, que é uma energia maravilhosa, né? Deixa o set muito mais leve, muito mais confortável, é muito mais gostoso, vocês sabem bem. Vocês estão aqui sempre, né? Mas, é... Eu me perdi. O que você tá falando? Gravar com a galera super gostosa, criança, ele deixa uma vibe mais tranquila. É, e é maravilhoso. Não só gravando, como também esse feedback. A gente ia até perguntar isso, tipo, a sua relação com os meninos. Porque na novela você é pai, você é mais, no set, um irmão mais velho ou é mais uma figura de pai mesmo, assim? Eu acredito que eu conheço, Felipe. Ele é aquele irmãozão mais... Certeza! É uma coisa assim, quem dá mais trabalho? Ele ou as crianças? Eu dou trabalho, né? Quando eu tô esperando, então, eu dou bastante trabalho. É verdade. Sério? Ah, adoro brincar, fazer bagunça com as crianças, é muito gostoso. É seu estilo. Mas, é. Mas, especificamente, assim, com os meus filhos, com o Ian, assim, a gente tem essa troca muito de irmãozão, de brincar e tal, né? Que é o Miguelzinho Soares. E com o Alex, que é o Jean Luca, a gente tem uma relação que eu acho que passa por isso também. Porque a gente é muito brother, é muito amigo, conversa sobre tudo, a gente tem gostos parecidos, a gente tem uma relação, assim, super estreita, só que, ao mesmo tempo, às vezes a gente conversa também sobre coisas mais sérias e tal, pra ele ser mais velho. É porque ele já é mais mocinho, ele tá passando... Já tá, né? Naquela adolescência. É, os hormônios ali. Exatamente. Ele veio aqui e foi um terror. Ele veio aqui e foi... Cara, gente, ele tá impossível. A gente quase não consegue desligar a câmera com ele. A gente foi meio vendo os papos e foi ele... Foi tão engraçado. Porque ele fala, né? Como o bichinho fala. E daí ele fala, 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 e deu uma hora que deu um tempo, e daí a gente, nossa... Porque a gente adora conversar, então a gente fala, meu Deus, como que vai parar? E daí a gente fala, ai, vai ter que acabar lá. Ele, não, me faz uma pergunta que você queria ter feito e você não fez. Não vai acabar não. Quatro vezes isso. Quatro vezes. E eu morria de rir. Eu falava, gente, imagina gravar com esse menino. Como tá isso incrível. Cara, ele é uma figura. E ele tá vivendo um momento muito legal, né? Porque ele tá virando adulto. Ele tá nesse momento de transição, nessa adolescência. Aí começa a viver os amores, as paixões. Mas sempre há uma pegada mais conselheira ali, tanto pra vida pessoal, pra cena também, no profissional também. Você dá dicas pra eles também? Pro Miguelzinho? É, a gente... Eu gosto muito de bater cena. E... E o Gianna também, né? Já o Miguelzinho não gosta muito. O Miguelzinho, ele é ali do... Do Play Valeu, do Insta... Ele tem uma coisa dentro dele, assim, muito bonita. E eu acho que... Que até o ensaio também, tem gente que é assim, né? Eu gosto muito de ensaiar várias vezes. Eu acho que não... Que isso não atrapalha o processo. Pelo contrário. Eu acho que vai te dando mais ferramentas pra você ali na hora tá pronto pra desenvolver da melhor maneira. E tá pronto pra qualquer coisa que aconteça, né? Qualquer imprevisto. Às vezes um barulho, uma movimentação diferente e tal. Então você tá mais fresco. Mas tem gente que não. Que perde esse frescor, né? Que vai engessando. E aí o Miguelzinho, nesse caso, ele prefere bater menos. Mas o Alex, não. A gente fica batendo. Ai, que legal. Sena sempre. Então é uma... A gente vai construindo junto. Então é muito legal, assim. Eu gosto muito do processo. Antes da gente falar do Sr. Mauro, do Triângulo Amoroso, da relação com os filhos, eu queria saber do Felipe agora porque a gente comentou no programa quando ele veio no podcast que você é do Rio de Janeiro. Tava naquele momento ali Rio-São Paulo. Ponte aérea, né? Aquelas pontes aéreas. Ainda tá nesse esquema? Ou já se adaptou a Sampa tá aqui com a gente? Eu tô morando aqui na Bela Vista agora. É uma rua muito clássica em Copacabana, no Rio de Janeiro. Tem o mesmo nome aqui de São Paulo. Então eu me sinto um pouquinho no Rio. Mas é isso. Tô morando em São Paulo. Tô ficando aqui muito mais agora. Tipo, essa semana eu gravo a semana inteira. Então nem dá pra voltar no Rio. Mas você tá gostando ou bate aquela muita saudade do Rio? É. Ó, não é uma resposta cravada. Tipo, é isso ou aquilo. É um pouco de cada coisa. Eu tô me adaptando. Então tem momentos que eu tô super feliz aqui. Tô super, né? Descobrindo uma rotina nova e aí fazendo um monte de coisas legais. Mas tem vezes que bate aquela saudade de casa. É porque você é um cara super natureza, a praia, não sei o que. E família também, né? É ruim ficar longe da família. A família é toda do Rio. E você também é muito dos esportes, né? E existe uma diferença, né? Esportes de São Paulo pra fazer aqui em São Paulo, do Rio. Qual que você tá mais praticando? Copo Stanley, né? Qual que você tá mais praticando aqui em São Paulo? Então, eu voltei a fazer jiu-jitsu, cara. Depois de 20 e poucos anos sem fazer eu comecei muito pequeno no jiu-jitsu. Pô, lutei, competi e tal. Acho que eu fiz dos 4 anos até os 14, assim. Caraca! Aí depois de fazer outros tipos de arte marcial meu pai é paixão preta de taekwondo e fazia taekwondo com meu pai. Depois boxe, muay thai. Eu sempre gostei muito de fazer esporte. E aí, parei. Fiquei 20 anos sem fazer, assim. Aí agora, por causa do personagem, por causa do Mauro eu voltei a fazer jiu-jitsu e aí tá ajudando muito a minha rotina aqui em São Paulo. Você acha que esse teu dia a dia no jiu e tudo mais te ajudou a compor o Mauro também? Porque eu acho que não tinha todo o melhor pra fazer o papel, né? Exatamente. Cara, que já era lutador e já tinha essa experiência. Ajuda muito, cara. Ajuda muito porque até pra relembrar tudo no dia a dia e o Mauro puxa muito treino na academia, né? Então, tá fazendo, tá praticando artes marciais me ajuda, né? a me preparar também pra demanda do Mauro. Maravilhoso. Mas é muito bacana. E é um esporte, né, cara? É muito bom, assim. Eu tinha uma rotina no Rio de Janeiro de acordar, ir pra praia, jogar o tempo de vôlei, surfar. Tá delícia, né? Fazer uma corridinha, fazer atividade física. Aqui em São Paulo, com esse frio, gente, olha o casaco do morro de frio. Não aguento aqui, tipo... Às vezes eu fico em casa, tipo, dormindo o dia inteiro. Não tenho coragem de sair de casa. Aqui em casa é quentinho. Uma sexta-feira faz 32, aí no domingo tá 12. Tipo, é um negócio muito disparate. Exatamente, outro dia eu acordei com 36 graus, sete horas da manhã, uma sexta-feira, umas duas semanas atrás. Sim. Aí até falaram, ah, foi o dia mais quente de agosto em São Paulo em 60 anos. Eu falei, cara, gente, o que acontece? Não, São Paulo é louco. É um deserto. É uma variação térmica. É um deserto. É um deserto com pedras. E super seco, né? Mas é bom, porque daí é como você falou. Aliás, é uma dica pra vocês, crianças que estão assistindo a gente, sempre tem uma rotina de esportes, qualquer um que você goste. É muito importante, não só ficar no celular, essas coisas. Novela falando em novela. Não, e é mente são, corpo são. Acho muito importante a gente falar isso, porque nessa geração, nessa fase, nessa época que a gente está vivendo de tantas doenças psicológicas e de coisas de transtornos que a gente vai desenvolvendo dentro da nossa cabeça, que eu acho que a gente, eu acho que muito disso está ligado a essa necessidade do ser humano de estar em movimento. Sim. Porque com essa vida cosmopólita, moderna, assim, a gente muitas vezes entra em rotinas de trabalho, de estudo, não sei o que, e não se movimenta, não faz atividade. E eu acho que o esporte é muito bom para estudo, sabe, para a cabeça também. Faz bem, com certeza. Eu acho que essa molecada tem que, não pode esquecer disso, porque senão depois tem que correr mais atrás e ir tomando remédio, enfim, para melhorar a gente. E o legal da Roma de Vireta é que o personagem e a novela abordam muito esse tema, assim, né? A importância com cuidado com a saúde, de fazer esporte, tudo mais. O seu personagem é um exemplo e é um meio de comunicar isso para as crianças. Aliás, a gente queria começar já assistindo uma cena do seu personagem. Ai, meu Deus. Para a gente poder ver e comentar o que está acontecendo com você. Solta aí. Produça. Amor de Deus. Acho que você ia botar a boa. Filhote, desculpa o pai ser tão ocupado, tá? Eu que devia ter falado essas coisas para você, não é? Não, não tem problema. Eu também tenho um leão para me ajudar. Eu não aguento, essa história de amigo imaginário é muito fofo, muito fofo. Sim, não é? Filho, você não acha que você criou esse amigo imaginário porque a gente sente muita saudade da mamãe? Talvez. Como assim talvez, filha? Olha, eu não conheci direito a minha mãe, então eu não sei como é ter uma. Mas deve ser legal. Oh, meu Deus. Por que você acha que deve ser legal ter uma mamãe? Porque os meus amigos que têm mãe gostam muito da mãe deles. Ah, é? Elas fazem carinho, fazem um lanchinho, levam para a escola. Ai, gente, como ela estoura. E, filha? Como ela se emociona? O que você acha da mãe da Ellen? Acho ela legal. E o que mais você acha dela? A tia Thelma é engraçada, gosta de conversar bastante. Eu também amo quando ela faz jantar na casa dela e convida a gente para ir. Ele tem um olharzinho doce, né, cara? É um fim de ela. Ele tem um olhar doce, né? Ele é um doce. Ele é muito fofo. Ele é muito fofo. Ele é muito fofo. O que você acharia se eu encontrasse alguém legal e decidisse me relacionar? Ah, eu ia achar da hora. mesmo? A não ser que você já tinha a Thelma, né? Aí não rola. Já destruiu as expectativas. Por que você resolveu falar especificamente da Thelma? Ah, que eu não ia querer ela como nossa madrasta. Eu acho ela chata, sabe? Sabemos que chata ele não acha ela, né? Que tem um motivo muito argumentável, plausível ali para ele, né, falar uma dessa. É, né? Lilex, né? Aliás, o que você acha de Lilex? Ah, eu sou pro Lilex. Sim, sou pro Lilex, gente. Sou muito... Eu adoro eles. Acho que combina muito. O Jean-Luc e a Vivi, assim, são dois atores incríveis. São super amigos. Eles têm uma químicazinha já super bonitinha. Porque eles estão vivendo esse momento juntos, sabe? Da adolescência, da puberdade. E gravando juntos. E gravando juntos. Muito próxima, né? É, eles são muito amigos, assim, tem uma relação bem bonita de ver. Então, eu acho, pô, acho muito legal. Mas acho que afetaria alguma coisa a situação. Porque, por exemplo, agora você tá com a Thelma, não chegou a assumir de fato para os filhos, mas já tá plantando aquela sementinha. Isso que vai afetar um Lilex, porque eles vão ficar meio irmãos ali, né? Pois é, cara. Na internet, o pessoal fala muito isso, né? Porque qualquer indício na internet que apareça da relação dos personagens já cria, né, aquela fanfic. Então, eu tenho visto muito isso pelo meu Instagram, que é onde eu acompanho mais esse feedback, que a galera tá com muito medo, assim, desse chip atrapalhar o Mauro e Thelma, atrapalhar o Lilex. Mas eles não são irmãos de sangue e eles vão conversar sobre isso em algum momento. Eu acho que isso vai ficar claro, assim, que é independente, né? O Lilex é uma coisa, o Mauro e o Thelma é outra. Bom, falando de coisas que podem atrapalhar relações, né, da sua relação com a Thelma, a gente, a mãe dos meninos, a gente começou a novela, tipo assim, acidente, ninguém sabe onde tá, ninguém sabe o que é, se morreu, se não morreu. Não acharam o corpo dela assim, então, será que ela morreu mesmo? Existe alguma chance dela aparecer na novela? Porque se ela aparecer aí... Queremos spoiler! Muda tudo! Então, gente, eu não sei se eu posso dar spoiler, mas eu vou falar. Claro que não, ela morreu, gente. Ela morreu, não tem como voltar, que nem o pai das meninas lá, o marido da Thelma, o Plínio, e a mãe também não tem. É que inclusive a gente perguntou isso pra Alice quando ela veio aqui, ela... É, mas ela ficou meio assim. Gente, vou ser sincero, tá? Eu acho, de verdade, vou dar a minha opinião aqui. Vou ser feliz. Quando vocês cortam depois, tá? Eu acho que não vai ter, porque senão já tinha que ter essa atriz aí, esse ator, já tinha que estar gravando com a gente, já tinha que estar contratado, entendeu? Ou é você querendo esconder, porque o SBC é muito bom de esconder, viu? De esconder ator, esconder coisa. Você tem que esconder, fica pra vocês. Eu quero ver a galera comentando aqui. A mamãe deles vai voltar, a mamãe tá viva, o que vocês acham? Porque seria assim, um plot twist. No meu filho eu como o Mauro, eu não como o Felipe. Lá pra frente da novela vai acontecer alguma parada assim. Nem que seja alguma coisa sobre um desdobramento, assim, do que aconteceu com ela. Eu acho, pra gerar uma frase boa, eu acho que vão acabar descobrindo que a verdadeira mãe dos meninos é a Mariana. É o quê? O quê? É. Não, pera aí que agora, agora foi tudo, não, calma aí Felipe. Ele tacou uma coisa aqui pra fazer assim, ó, na nossa mente, ó. Precisa falar o quê? Isso daí é pruxo. Não, a Mariana foi, eles são irmãos da Juliana. Imagina, o que eu quis que seria? Maravilhoso, maravilhoso. Ela ia adorar, eu acho, imagina, imagina, tem o Alex de irmão, ela ia achar incrível. É, adorar. Porque agora o buguei foi tudo, mas fala pra Mariana agora. Eu travei, gente, é. Não, ele... Buguei. Fala pra Mariana, como é que é essa situação agora? Porque teve, né, o lance ali com ela, mas você tá com a Thelma, tudo bem, mas há uma chance de um remember, de com a Thelma não dar certo, de você criar ali. Qual que você apoia ela? Então, é, eu acho o seguinte, que a relação do Mauro por elas é, tem uma coisa meio platônica com a Mariana, ele acha ela, eu acho que muito bonita, muito diferente, acho que ela parece combinar mais com ele, porque pelo jeito dela ser mais quietinha, a Thelma já é totalmente oposto disso. Ela não combina com o Mauro, só que ao mesmo tempo, eles são vizinhos de porta, tão vivendo uma situação super parecida, os filhos são super amigos, o momento de vida deles encaixa muito, só que eles são pessoas muito diferentes, o Mauro é muito mais sereno, muito mais tranquilo, gosta muito de esporte, é super organizado, até o meu contrário disso. Ela é doida. Ela é doida, ela é super espevitada de um lado pro outro, ela fala não sei o que, ela fala alto, ela é super bagunceira, desorganizada, a vida dela tá sempre uma doideira, aquelas meninas, a casa dela tá sempre uma bagunça, é bem diferente. Mas você não acha que os opostos se atraem, por exemplo? Sim, eu acho que tem esses dois lados, por isso que, eu ia concluir isso, eu acho que uma coisa é mais platônica, e outra coisa é mais possível. Então, e eu acho que às vezes a gente descobre o amor, justamente onde a gente não espera, né? Nossa, a grande maioria, o amor pode estar do seu lado, ou no apartamento da frente, né? Eu acho isso pura verdade. Eu, é. É. Então, eu acho que tem um pouco isso. esperando, talvez não veja, né? Às vezes surge do nada. Você fica esperando a pessoa perfeita, que você fala, é... Ou então você imagina, né? assim, assado, eu acho que a Mariana é essa pessoa. E daí você projeta nela. Que ele projetou aquilo tudo, só que aí ele é um ser humano, né? Total. Totalmente fácil. Mas assim, você, Felipe, assim, conhecendo o seu personagem, tendo toda essa relação, você como telespectador, apoiaria mais ele com a Thelma, ou com a Mariana? Opinião pessoal. Opinião pessoal. Tipo lá do Vila, lá do Torre. Ai, gente. Qual tipo você escolhe? E qual tipo vocês gostam mais? Coloca aqui. É difícil falar, né? Porque a gente tá falando da mãe da Julieta, né? É. Que tem o pai da Julieta, que é o Daniel. É verdade. Então assim, eu sou a favor da família. Eu acho que é bonitinho eles. Eu sou fã do Daniel e da Mariana. De verdade, assistindo assim. Eu acho que eles são muito bonitinhos. Só que, também tem essa coisa. Eu acho que momentos diferentes e tal, um sempre, né? Na hora de dar certo, não dá. Então, como estamos falando de uma novela e tal, eu, Felipe, pensando racionalmente, vendo todas as histórias se desenrolarem, eu acho que é mais cabível ele acabar se acertando, descobrir essa paixão pela Thelma, ver que ela supra as necessidades dele, mesmo sendo tão diferente dele, sabe? Eu acho. Eu gostei também. Eu gosto dele com a Thelma, porque eu acho ela maravilhosa. Eu acho ela engraçada. Eu acho que ele faz sentido no momento ali deles também, né? No momento que eles estão vendo, faz um sentido agora. Ah, não. E as cenas com ela sempre são muito engraçadas. Mas eles vão ter que aprender a conviver, eu acho, né? Porque eles são muito diferentes. Total. Como que é nos bastidores pra vocês gravarem essas cenas super doidas, engraçadas? Isso é uma resenha, cara. É difícil não rir. É muito difícil não rir. As cenas com a Thelma, pra mim, são as mais divertidas. Porque sempre tá acontecendo uma coisa absurda. Sempre tem um caos, assim, que ela arruma uns problemas, umas coisas. Eu falo, como assim, cara? Quem seria essa pessoa? Ela chega pra treinar... Tá no ar, já. Ela chega pra treinar... Spoiler, né? Pode falar. A gente gosta. Pode falar. Ela chega pra treinar com um brincão, uma argola desse tamanho, com o batom vermelho, o cabelo escovado, com a cara, com os cílios, assim. O alter passa no meio, querido. Não, aí ela chega e fala, é, você veio pronta mesmo, né? Mas tem que tirar isso tudo aí. Não, não. Pra treinar. Porque senão você vai machucar alguém, alguém vai te machucar. Isso machuca. Combate. Não é academia. Tipo assim, até dá pra forçar uma barra e malhar lá. Não, é luta. É, tipo, é um agarro no ar. Que é o braço meio do brinco dela. É, socar, saco, treinar golpe. É maravilhoso. Eu acho muito bom. Ela é muito divertida, gente. E a Liz, né? A Liz. A Liz veio aqui no programa, cara, que incrível. Sou terapolitana, né? Pô, esse povo de Salvador, povo legal, né? Cara, eu adoro baiano. É, baciro, né? Eu adoro os baianos, de forma geral, assim. Eu sou apaixonado pelo Nordeste, pela Bahia. Vou muito pra lá. Eu tenho família lá no Sul da Bahia. Você chegou aí pra praia com eles também, que rolou uma lesão. Ah, rolou. Rolou. Como que foi? Conta pra gente. Aniversário do Fabio Ventura. E aí? O que aconteceu nessa festa? Que é pra outro podcast, hein? Assunto adulto. Querendo saber, polêmico. Só foram os adultos. Ah, só foi adultos. Eram kids. Ah, não. Mas a gente sabe que tem o grupinho dos Pedalzeira 18+, que uma galera tá ali fazendo parte. É, Pedalzeira 18+, tu encontra lá nos Fit Secrets alguns, né? Nas baladinhas de São Paulo, né? Eu adoro. Vocês são muito jovens. Muitos jovens. As crianças morrem de vontade, né? Eu acho que as crianças olhando, eu quero ser aquele ali quando eu crescer. Eu quero ser o velho quando eu crescer. Não, com certeza. O Gianluca, com certeza, é você. Alguma história engraçada? Alguma polêmica desse rolê aí na praia? Cara, tiveram muitos. A gente foi pra Ilha Bela, né, cara? A Ilha dos Mosquitos. Ah, Ilha Bela. O Machudo. O Machudo. Cara, é uma espécie de mini dinossauro, eu acho. Não, você volta... Ele e o Pterodáctil tão ali. Tão ali, bro. É um filhinho do Pterodáctil. Não é possível. Não, é... Você volta assim, não tem repelente que aguenta. As bolotas aí de picada assim na pé é uma coisa. E a gente foi no final de semana no dia dos pais. E saiu daqui sexta-feira três horas da tarde. Chegamos na balsa nove horas da noite. E é perto, assim. Ilha Bela, meia-noite. Foi uma coisa de... Nossa. Foram aventuras. Nossa, bom que tem bastante história. Mas a gente se divertiu muito. Perrengue, né? Perrengue bom. A gente faz de carro todo mundo rindo, se divertindo, se divertindo, não sei o quê. Maravilhoso. Que delícia. Bom, nós temos agora um joguinho pra fazer com você, se você topar. Aproveitando essa vibe amistosa, assim, do elenco, né? Quero roler. O jogo vai funcionar. Como você quer explicar pra ele? É, então. Porque como nós temos artes marciais, você é professor na novela e você participa... Isso mesmo. Ah! Tem oito princípios, né? São oito, né? São oito princípios. Oito princípios. Oito fundamentos. Oito fundamentos. Isso mesmo. E a gente vai soltar aqui, falar, e você tem que falar a primeira pessoa do elenco que veio na sua cabeça aqui. Em cada fundamento. É, que combina. Você fala, ah, isso é essa pessoa. Do judô. Isso. Até pra familiarizar a galera que assiste a gente aqui, porque o judô, cara, é uma luta super bacana. É uma incrível, é uma disciplina muito grande, é. E aí, dentro desse fundamento, você vai ter que falar alguém que veio na tua cabeça num primeiro momento, assim, tá? Perfeito. E vamos exaltar o judô nacional. Preparado, senhor Felipe? Bora. Inclusive, deixar um beijo aqui pra Flávio Canto, que é uma referência pra mim dentro desse personagem. No começo eram outras pessoas e a gente foi mudando pra ele, que é um cara super especial. representou o Brasil. Flavinho, um beijo. É isso. Se você conhece de hoje, tchau. Mas é um cara que, eu acho que é muito bacana. Representa bastante. É legal a gente falar sobre isso. Então, vamos começar. Preparado? Os oito principais fundamentos do judô. E quem te lembra eles? Tá. Primeiro. Cortesia. Eu falo personagem ou falo... Não, é elenco. É elenco mesmo, ator, atriz. Tá. O primeiro é cortesia. Cortesia? Quem é mais cortês, mais amável, mais... Fábio Ventura. Ele é o fofo. Falo bem. Ele é um querido. Ele é esse cara, o gentleman. Um lorde. É. Um lorde. Um cara muito bem educado, se posiciona. Você vê o jeito dele falar, até quando ele quer reclamar, falar uma coisa, ele fala com muita educação, até quando ele não tá satisfeito, ele fala, ele põe pra fora de uma maneira muito doce e muito querida. Ele é um cara muito querido, assim. O cortesia, elenco, é Fábio Ventura. Agora, coragem. Coragem? Círio Salles. Círio? Círio é corajoso. Círio se joga, experimenta, tenta, não tem medo de errar, não tem medo de julgamento. Círio é muito coragem. Chique, é, irmão. Honestidade. 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 Quem fala na lata. Ah, é, mas muita gente. Deixa eu pensar alguém mais específico. É alguém que é assim, tipo, o papo. Pensou, foi. Lugrimaldi. Honestidade. Lugrimaldi. Maravilhosa. Mas ainda não passou aqui com a gente. Não segura. Ela fala o que ela pensa, ela é maravilhosa. Eu sou muito fã da pessoa, da atriz, não conhecia. E agora é o ser humano. Ela é uma pessoa maravilhosa. A gente também já fez reunião na casa dela. Ai, que delícia. Cara, ela é maravilhosa. Assim, sou muito fã dela. Você tá doido pra conhecer mais ela também. Ela não passou aqui com a gente. Porque ela é tudo. Ela é tudo. É uma enciclopédia, né? Ela é. Agora, honra. 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 Ah, botar Liz Lucid, né? Pra dar uma palavra linda pra ela. Porque ela é uma mulher incrível, forte. Ela é um pouco disso tudo que a gente tá falando. E é a pessoa, assim, que mais próxima minha no elenco. Sério? É, porque a gente grava muito junto, né? Aí fica nessa rotina de bater texto. Chega aqui mais ou menos na mesma hora. Vai embora mais ou menos na mesma hora. Eita. Mais ou menos na mesma hora. E... Então a gente troca muito, assim. É uma pessoa, pô, muito legal, assim. Totalmente fora da curva. Eu acho que uma das coisas que eu mais agradeço a Deus todos os dias nesse trabalho são as pessoas que eu tô conhecendo, encontrando aqui. Porque são realmente... E da produção, da equipe inteira, vocês. Enfim, é muito legal tá em outro lugar com essa oportunidade de conhecer outras pessoas e sair um pouco daquele mundinho que é a nossa rotina. Todo mundo que trampa aqui é especial. É familiar mesmo, né? Todo mundo fala isso da SBT, mas só aqui dentro que a gente consegue sentir isso, que é muito família mesmo. Bom, o próximo é Modéstia. Modéstia. Quem é o Modesto ou a Modesta do elenco? Cara, é... Você é maravilhoso. É o Romeu. Ah, o Miguel. Miguel Ângelo, né? Ele é mesmo. Ele é. Cara, eu... É assim, Star Quality, eu vejo nesse menino uma coisa que eu não vejo assim... Não lembro de ter visto próximo de mim outros trabalhos. Ele é uma... Ele é um fenômeno, assim. Ele é uma figura lindíssima. Ele é uma das pessoas mais bonitas que eu já vi de verdade. Ele é bonitão. Ele é bonitão mesmo. Ele é muito lindo. Ele é muito educado. Ele é muito inteligente. E assim, é óbvio que ele tá num processo. Ele tá... Mas esse é o primeiro trabalho dele, né? Então, assim... Mas eu acho que esse menino tem tudo pra ser o nosso... Nossa referência aí daqui a uns anos. Porque ele tem tudo. Ele tem tudo, assim. É. Ele tem tudo. Ele tá crescendo bastante como ator na prosódia dele. Ele já começou tendo que mudar a sotaque, que é difícil pra caramba. Enfim, ele tá vivendo um processo e eu acho que em poucos anos, assim, esse moleque vai tá... E eu acho ele de uma humildade. Porque é lugar, vai tá... Tipo Bruna Marquezine, assim, vai tá pra lá. Deslanchando. Porque ele é muito bonito. Ele é muito legal. É muito gostoso estar perto dele, trabalhar com ele. E a gente sabe como isso faz diferença, né? No nosso meio. Total, total. Ele é muito querido, assim. Ele é um... Ele parece um adulto. Ele parece um senhorzinho numa... Acho que o elenco inteiro infantil parece adulto, assim, né? Ele parece um senhorzinho pela tranquilidade. É. Eu acho que eles estão, tipo assim, humildes. Ele vai dizer, você tá aqui, tipo... Humilde, cara. Sem soberba, sem nada. E ele tem, tipo assim, um personagem tão grande. Ele é o nosso protagonista. Apenas, né? E ele se coloca no dia a dia como um trabalhador. Como o cara ali que tá ali pra fazer... Sabe? Como um operário, assim. Um moleque, ele tem uma grandeza, assim, que... E a família dele também. Ah, a mãe dele é um... Eu sou apaixonado pela vanda. Eu sou apaixonado pela vanda. Ai, lindinho, Miguel. Beijo pro Miguel. Beijo pra todo mundo. A gente te ama. Fofíssimo. Nossa, protagonista maravilhoso. Fala aí, protagonista. Agora, bom, agora... Esse aqui é o quê? O que é o sexto? É o sexto, né? Respeito. Que é uma pessoa que... Respeitosa, né? Respeitosa, né? Que respeitosa, que respeitosa. Muito bem, isso, né? Uma pessoa respeitosa que respeita os outros. Respeita as poações, talvez. Todos, assim, são muito respeitados. Mas eu posso falar mais em relação a mim, assim, quem tem o respeito absurdo por mim e que eu amo de paixão que a gente terminou essa relação de irmão, de pai, de filho, de amigo, de tudo ao mesmo tempo é o Jean-Luc Amalage também. Ah! É, ele é... Fofíssimo. Assim, eu posso falar na relação comigo, né? Assim, que é o que eu tô presente, assim. Sim, lógico. Eu não tô presente nessas outras relações dele, mas é um respeito, assim, que é muito bonito de ver, sabe? Que bonitinho. Ele para pra me escutar, ele pede minha opinião, a gente tem essa troca, assim, muito legal. Eu também peço a opinião dele, ligo pra ele, qualquer coisa de tênis, eu falo, qual é Jean? Ele é o que manja dos tênis ali, né? Não, ele é muito incrível. Know-how absurdo, ele sabe todos, ele sabe... Eu acho ele muito, tipo, sabe Tim Boy famoso? Sabe, tipo, os garotos adolescentes super famosos? Garot capricho, né? O popular. É, ele me passa muito essa impressão de toda a gente. João Guilherminha. É, é isso, é. Mini João Guilherminha. Descolado e tudo, mas ele tem um respeito de hierarquia, de, tipo assim, de olhar e de ouvir, mas ele é todo descoladinho, as menininhas ficam... Estilosinho, né? Entendeu? Ele é todo assim. Cinéfilo, ele é interessante demais. Ele é muito interessante, ele é engraçado. Ele tem o pacote completo também. Temos os últimos dois aqui. Nossa, esse vai ser muito bom. autocontrole. Autocontrole. Que mais autocontrole? Numa novela, isso é super necessário também. Você não tem a linha, a plenitude, aquela... Independente do que está passando na vida fora, né? Do set. Que isso é algo muito legal que os atores aprendem cedo e que eu acho que as crianças devem estar aprendendo. Tem autocontrole independente da situação. Eu acho que é um fundamento muito do meu personagem, né? do Mauro. Mas deixa eu pensar na vida real, nos atores, quem tem, quem é mais assim. Você pode cutucar, 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 ele está aqui, ó. É que a linha é dessas, ela vai ali, ó. Eu não faço isso, não. Você faz isso comigo, doido. Mas só para não perder a piada. Eu não tenho autocontrole. Isso não é autocontrole. Não é. Não é que você é, não. Me passa. Cara, eu acho que o Lincoln, o Lincoln Tornado, que é um grande amigo, e eu acho que ele tem muito autocontrole, ele já passou algumas situações de novela. Nessa novela, a gente passa muita coisa, né? E além do, pô, eu também sou muito fã, né, cara? Eu trabalhei com o pai dele num trabalho antes daqui, enfim, da família inteira. Eles são, é o outro que é um lorde também, né? O Tony é, é, um ícone da música, né? Ele e o Lincoln são um lorde. Aí, Dom, tudo bem? Beijo, Lincoln também. Beijo, Lincoln. Pra fechar com chave de ouro os oito principais fundamentos, os princípios básicos do judô, agora que a gente lembra, amizade. Ah, amizade? Ah, amizade. Agora, deixa eu ver, já falei de liga. Puxar um sanguinho. Já falei. Tô pensando em quem, eu já falei. Ah, vou botar, quem falta aqui da galera, vou botar amizade, posso dividir? Pode. Pode. Velson e Balda, que eu não falei. Velson e Balda. Que é o Velson, nosso Silvio Santos. Maravilhoso. Que vai voltar, né? A gente fica rindo com ele o dia inteiro. Cara, e o Balda também, que é um, acho que é um dos mais crianças, assim, o mais, sabe, tipo, tem uma inocência no coração, um jeito, uma bondade, um altruísmo, assim, que eu acho que, que exalam deles, assim, que é muito bonito, que é muito gostoso. Os amigos do rolê, então, Velson e Balda. Exatamente. Amo, amor. Eu gostei das respostas. Foi chique, foi chique. Bom, e agora que a gente terminou o joguinho, a gente vai para um dos quadros mais esperados do programa, que é a Pergunta dos Fãs. Onde a galera de casa participa com a gente, então, fica a dica para você que está nos ouvindo, que está nos assistindo aqui, para entrar lá toda semana, lá no Instagram, A Infância de Romeu e Julieta, que é o nosso Instagram oficial da novela, que toda semana a nossa produção soltará os próximos convidados, aí vocês conseguem mandar ali as suas perguntas, as suas curiosidades, para saber tudo e mais um pouco o que vocês querem dos nossos convidados lindos e maravilhosos. Ele já está até preparado, já ficou nervoso. Eu estou escutando. Já ficou nervoso. Tô em Conte é maravilhoso. Cara, que camiseta fera. É mais ator que isso, é Tô em Conte. Tô em Conte. Pelo amor de Deus, cuidado. Acabei de ler. Explicando em casa, para quem não sabe, Tô em Conte é tipo continuação da novela, a gente tem basicamente... Continuidade. É, continuidade. Continuação, né? Continuidade. Está ali, está na hora. Está ali junto. que, por exemplo, é cabelo, roupa, essas coisas, porque nem sempre as cenas são gravadas em sequência, entendeu? Então, tem que deixar tudo igualzinho para na novela não aparecer um loiro, Com a franja desse lado, tem que estar desse lado. Em geral, o que manda a ordem das cenas são os cenários. Em geral, a gente grava por cenário quase todas as novelas, é basicamente isso. E produção audiovisual em geral porque facilita, né? Camiseta, adorei, adorei. Bom, primeira pergunta da galera, pergunta dos fãs. Você quer do Fá? De quem? Do Fábio Ventura, oficial. Fala, Mauro. Moramos no mesmo prédio. Bora convidar a jogar uma partida de tênis? Claro, Fabinho. Quando você quiser. Fabinho não, quem mandou não foi o Fábio Ventura, né? Porque a gente mora no mesmo prédio. É. É, mas tudo bem. Mas vocês podem fazer vocês dois. Exatamente. Não é? Não foi ele? Não entendi agora. Não, ele falou com o personal, né? Ah, o personal. É porque a gente mora no mesmo prédio na Residencial Verona. Eu sei onde ele mora, ele mora em outro bairro. É, ele mora em outro bairro. Você mora em outro bairro? Não. Demorou, né, É normal. Buguei, buguei. Cancela, cancela. É normal, gente. A idade está batendo já. Beijo, Fabinho. Lismo Cid, outra maravilhosa. Essa fala também, da Thelminha, né? É muito da Thelminha. Eu adoro. A Thelminha falava sobre o Mauro direto. Nunca errou, nunca errou, nunca errou, não quer roubo. Ai, essa frase é muito incrível. Eu falava horrores essa frase também, uma época com medo, amiga. Zero defeitos, nunca errou, zero defeitos. Nossa, nunca errou, amiga. É maravilhosa. Nunca critiquei, é uma que eu uso muito também. Sim, muito bom. Próxima aqui, do Meneghel, quem foi a pessoa que mais te apoiou nessa sua vida de ator? Uau, gostei. É porque, é até injusto, né, falar uma pessoa assim, mas meus pais, no princípio, né, óbvio, sem eles, não teriam nada sido possível. Na verdade, eu comecei a fazer teatro com 13 anos. E aí, meus pais eram atores, atores, minha mãe fez jornalismo, meu pai engenharia, eles faziam teatro na faculdade e tal, mais como hobby, assim. É. A gente sempre teve esse, né, em casa. Sempre teve essa coisa em casa, de saudade. de assistir teatro, de gostar de novela, de filme, não sei o que, de se importar com isso, né, de tentar fazer isso, fazer parte da nossa vida. E aí, quando eu fiz 18 anos, com 16, 17 anos, assim, um pouco antes de vestibular, meu pai falou, Felipe, não vai fazer teatro, cara, Brasil, é difícil, nossa família não tem ninguém, artista conhecido, não vai ter entrada nenhuma, então, pô, é perigoso. Faz uma faculdade e continua, e aí você faz o profissionalizante, você não precisa fazer uma faculdade de teatro, você faz a faculdade normal, e aí passa pra uma pública, passa pra, meu pai sempre quis que eu pizesse na FRJ, que ele fez também, passa pra pública, passa pra federal, e aí deu pago pra você um curso de teatro profissionalizante. Fechado. E aí foi meio que isso que aconteceu, aí eu entrei na engenharia civil lá na FRJ, e no Casa de Dramaturgia Carioca, do Silvio Guindani. Que legal. Mas você chegou a terminar a faculdade? Ele comentou isso na última vez, eu não lembro. Não. Não terminou, né? Não. Não, fui e voltei. Foi ótimo, aí ele foi pra Itália. Ele foi modelar, fazer campanha lá pra quem não. Outro nível, tá? É outro nível de local, é outro nível. O cara é outra vibe. Aí, e aí, resolvi, né, sair da faculdade, mas assim, acho que o grande responsável mesmo, acho que foi o Rony Villela, que foi esse meu professor lá do Casa de Dramaturgia Carioca, que foi de onde eu tirei meu DRT, porque ele é um, ele é um autor, assim, como é que eu vou dizer? Marginal, sabe? E ele vendeu isso pra mim, assim, ele falou, cara, você não precisa, tá, ser protagonista de novela pra você ser feliz. Sabe, você pode muito bem ir pro escritório, trabalhar com engenharia também. O Domingos Oliveira era engenheiro, o Rony chegou a fazer engenharia também, mas acho que não terminou. grandes artistas tinham outras profissões. É. Normalmente, é. E ele falou, cara, não tem problema, se você amar o que você faz, você vai arrumar, você vai sobreviver disso. Por mais que você não seja o primeiro, seja o mais rico, cara, você quer viver isso? Não faz o que você não, porque durante esse curso, eu trabalhava com obra. Eu peguei uma obra, tipo, na fundação, entreguei todos os apartamentos de uma residencial lá no Rio. Que legal! Então, tipo, eu vi qual era, dois anos e meio, eu vi como é que era o trabalho de um engenheiro, sabe? E eu não queria isso pra mim. Eu queria muito, muito poder viver de arte, poder ser artista. E o Rony foi o cara que me virou essa chave. Falei, cara, que dane, sabe? Você tá preocupado em ganhar um salário fixo, em ter um carro pra andar, em fazer parte do sistema igual todo mundo, que você é moldado pra entrar naquela caixinha e nascer, crescer, casar, ter uma família, não sei o que. Não, faz o que você quiser, sabe? Vai ser feliz, busca a sua felicidade, independente de certezas financeiras ou qualquer outro tipo de certeza emocional, se arrisque. Então, o Rony sempre foi muito essa pessoa pra mim. Foi quem me apresentou a produção, porque estudando, com ele, a gente começou a se produzir. E aí, quando você começa, por trás, é uma cachaça ainda maior do que na frente. Então, eu sempre trabalhei atrás das câmeras por isso, e assim como na frente, eu gosto muito. Então, se quer que escolher um nome, eu seria Rony Villela. Rony e os pais aí também, né? É, Rony e os pais, Grilhos Oliveira, tem uma galera mais linda. Ai, que lindo. Tá respondido aí pro Menegal. Adorei. Próxima é da Camille Barbosa 013. Qual a sua comida favorita? A de comer. Ele é dos meus. Você não tem, tipo, frescura com nada. Não tem uma coisa que você não gosta. Eu parei na pandemia por opção, mas eu adoro ainda, de comer carne. Ah. De boi, de frango e de porco. Eu sou carnivurão também. Mas eu amo. Eu parei pelo jeito que é produzido essas carnes em grande escala. Mas assim, nunca come realmente vegetariano. Que legal. Não, vegetariano não. O pessoal brinca, fala peixetariano, mas não existe. Ah, você comeu peixe ainda. Como frutos do mar. Ah, que legal. E você sentiu muita diferença, tipo assim, na sua vida, essas coisas? Nada. Ah, tem que ver. A diferença... Legal, é próxima. Eu achei que ele ia dar caixinho de escurso do livro. Deixa eu dar um passo. Não, vou falar. Nada, só nada. Não, isso aqui eu tava terminando. Nada é no corpo. Mas assim, pra mente é realmente muito diferente, assim. Foi a diferença que eu senti. Não sei se tem a ver, o pessoal fala que tem a ver com radical livre, não sei o que, mas assim, estresse, irritação, diminuiu muito meus rompantes, sabe? Eu acho que eu, parar de comer carne, eu não sei o que tem, mas me deixa um pouco mais equilibrado emocionalmente. Que doido. De variar mesmo. Mas o pessoal fala isso mesmo, fala isso mesmo, que afeta bastante, né? São muito hormônios, né? Muita coisa. O alegórico, nada. Eu adorei também. Ele me olhando assim, ele tipo, faz essa pergunta, porque todo mundo fala, emagrece, não sei o que, cara, não, desculpa, eu não senti nada, não engordei, não emagreci, isso fisicamente não, mas mentalmente sim. Isso aqui, maravilhoso. Isso é da Roma Forever Romieta, amei. Qual é o seu maior medo? Ai, gente, tem tantos, né? Sei lá. Você é uma pessoa medrosa? Não, não me considero assim, se falar, você tem medo de quê? Eu tenho medo de nada, assim, tem medo de barata, de cobra, de... Não. Altura, nada. Não, gosto, tubarão, gosto tudo. Você gosta de tubarão? Eu gosto, mergulhador, gosto. Tipo, você entraria lá naquela gaiola? Depois eu mostro vocês nos vídeos. Claro, protegido ainda, eu mergulho direto com tubarão sem gaiola. com tubarão lixo, aqueles mergulhos mais doidos. O lixo, então, eu reconheço o lixo, o lixo não tem dente, ele tem um negocinho que não tem machucado. Se morder, faz massagem. Ele não come, ele come plâncton e fitoplâncton. Ah, que fofinho. É lindo, é só aquela coisa ali, o limão também, é um tubarão que é super... Ele parece um tubarãozão daquele, tem dente, tem tudo, só que ele tá nem aí pra ser humano, ele nem gosta, ele foge assim, sabe? Então, tipo, é um tubarão que dá pra ir atrás. Se você reconhecer, agora você vê um tigre, eu morro de medo de tigre, tubarão-tigre. Tá aí o medo, tá aí o medo. É, sim, mas é, é que eu sei que é perigoso mesmo, tipo, barracuda, sabe? Brincou foi. É, ele vem ver o que que é e te morde, e aí não... Ah, básico. Aí é abraço, né? Cinco, seis metros te mordeando, alguma parte vai. Deus me livre. Mas eu acho que eu tenho medo desses medos naturais, assim, sabe? De morte, de como eu vou envelhecer, se eu vou continuar, sabe? Porque a gente é artista, a gente tem esse, acho que a arte, os artistas têm esse medo, assim, de uma forma, eu acho que eu compartilho desse medo. O que vai ser do futuro? A gente, eu vivo muito agora. Acho que o teu medo é a incerteza do amanhã, que agora tem um projeto, agora tá rolando, mas e amanhã, e aí, o que que vai ser? Sempre tem um projeto, você tá esperando algum, você tá entre safra, mas e o dia que não tiver, e o dia que a idade chegar, e o dia, como é que vai ser? Acho que tem um pouco desse medo, sim. Entendi. E aplausilho. Tem, tem, tem muito, não se preocupar mesmo. Não é um medo mesmo. É, porque infelizmente no país, a gente vive da incerteza ali, não é uma carreira ali que é, é tranquila, salário todo mês, ali tranquilo, tal mês que vem, mudo o governo, já pode cair a casa pra gente, tá todo mundo na rua, entendeu? Acaba a cultura do país, de um ano pro outro, gente, é muito louco. É uma loucura. Próxima pergunta, temos um UFC de Lilex, Patrina Airege. O que o Mauro mais gosta dos filhos dele? Cara, a relação que a gente tem, porque eu sou apaixonado pelos atores, cara, sou apaixonado, é uma delícia gravar com o Miguelzinho, com o Jean Luca, eu sou, realmente eu amo, eu amo eles assim, do fundo do meu coração, eu não tenho filho, mas eu vi neles assim, uma coisa, sabe, muito... Você quer ter filhos algum dia? Ah, quero. Ah, a vontade veio deles também, de conviver mais com eles, assim, eu acho que aumentou, eu sempre quis, sempre gostei de criança, eu comecei trabalhando com criança, com 13, 13 pra 14 anos, eu comecei a trabalhar na casa de festa infantil. Ai, que legal. Fazia cover do Felipe de Lom e do Broz. Ah, sim, 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 esse amor tão profundo, você me promete. Eles voltaram agora, viu, vou no show deles agora. O Broz? É. Ah, é? Não foi a Rúdia só não, porque eles eram juntos, né? Não, acabaram de restaurar, vai ter um show agora. É, vai ter show de 20 anos deles agora. Aliás, beijo André Marinho, Jean, toda a equipe do Broz ali, maravilhoso. Eu era cover de vocês. Que legal isso, né? Na aba da Badu, casa de festa, a galera da Tijuca vai lembrar, porque a gente saía das festinhas infantis e, pô, já com 16, eu trabalhei até os 17, 18. Então, 16, 17, 18, eu saía de lá, ia pra, tô com meu rapido, saía na Praça Vaiar, de ali que é lá do Maracanã, lá o Roelé, e aí a galera reconhecia, porque eram cinco meninos assim, tipo jovens que faziam o Broz, eu fazia o Felipe de Lom, tinha outro menino que fazia o Fábio Júnior, a gente fazia tipo, uma parte da festa, da animação, era a gente fazendo covers, assim. Que verdade. E a galera reconhecia, falava lá, Felipe de Lom da Badabadu, ah, setembro, que legal isso. Era muito, barris, mas era muito legal. Inclusive, uma amigona minha, eu fui reencontrar ela, sei lá, trabalhei na casa, até 2004, eu acho. Fui encontrar com ela em 2015, sei lá, uns 10, 12 anos depois, e é uma pessoa super conhecida, aquela ex-empresária da Anitta, Camila Fialho, vocês sabem quem é? Super bombona, não sei o que, nananã. Aí, a gente se encontrou e falou, oi Felipe, tudo bem? Sou amiga da sua prima, é da Paola, que meus primos eram os donos da casa de festa. Você lembra de mim, não? Eu fiz o primeiro ano da minha filha lá na Badabadu, você fazendo cover do Felipe de Lom, e hoje em dia ele é super minha amiga, a gente super se fala e tal, mas a nossa reencontra foi tipo isso, ela é tijucana também, ela, tu lembra ou não? Pô, minha filha, a Tília, não sei o que, que hoje é artista, tá aí fazendo shows, sabe quem é a Tília? Que legal, a Tília, maravilhosa, filha do Denis, filha do Denis. Isso, Denis DJ, eu fiz a festa dela de primeiro ano, eu era o recriador. E a Tília tá bombando agora. Bombando, uma garota linda, incrível, cara, muito maneiro, né? Essa vida é muito louca. O meio artístico, os rolês que a vida... É um banheiro, né? Bom, agora essa eu quero ouvir com certeza, é da arroba Yas Mima Acessórios. Qual foi a maior vergonha que você já passou? Eu, Mauro ou Felipe? Você, Felipe. Cara, eu passo vergonha direto, galera, eu passo muita vergonha, muito direto. Mas tipo o quê? Eu passo também. Tipo, eu erro o nome das pessoas. Ah, isso ela tá acostumada. Só que eu sou, só que eu tento, eu conscientemente falo, não vou falar o nome das pessoas porque eu olho pra pessoa e erro, sabendo o nome da pessoa. Eu sou assim, eu sou meio assim, mas é que eu lembro da pessoa, mas eu não lembro o nome dela. Cara, às vezes isso acontece também, óbvio, mas... Conheço, mas... Eu vou certo, eu vou lá e falo, e aí, Ângela, tudo bem? E a pessoa fica, é, sou jovem. Quem é, chamaria. Cara, tipo, pra quê, né? Eu passo sozinho. Já dá aquela desanimada. Nossa, eu sou muito assim, com nomes, com pessoas. E às vezes você quer falar com a pessoa, né? Às vezes é uma pessoa importante, sei lá, eu já fiz isso com o autor, sabe? Já errei o nome de autor. Nem ela me chama de Gabriel direto, assim, não é isso. não é isso. Eu com o nome, nossa, eu sou rir. Aliás, tem um amigo meu que é muito próximo hoje, que é o Henrico. Ele é filho do Chitão Bíblia, do Chitão do Chororó. E eu fui numa praia, de um filme, que quando eu morei fora, eu conheci um diretor, tal, que tipo assim, os pais dele são padrinhos, uma loucura. E fui, e, mano, eu aparentemente conheci o Henrico, não lembro de onde eu conhecia ele. E eu tava na fila, e ele saiu, tipo, do elevador, cheia de segurança, e ele me viu na frente, ele, amiga, que eu sei o que eu vi, beijou em um amigo. Aí ele saiu, minha mãe, quem é? Eu falei, mano, não faço ideia. O pior que isso foi minha mãe. Aí depois a minha mãe falou, como assim, você não sabe o que é? Você tá aqui conversando com ele. Só uma intimidade. Nossa, amigo. E daí depois eu contei isso pra ele, aí a gente virou muito, tipo assim, melhores amigos. Eu falei, gente, eu não recorrei. Mas sabe o que é pior? Que a gente tem como um aniversário agora, foi de 18, 20 dele? que teve recentemente agora. Sim. Fui no aniversário dele. Eu fui depois, meus pais foram antes, minha mãe e meu padrasto foram antes. Eles estavam na frente, tá ligado a entrada da festa? Tava o aniversariante, o Chitão, a mãe, tudo mais tirando foto, aquela imprensa ali, todo mundo junto. Minha mãe chegou antes de mim, foi falar com ele, Henrico, nossa, quanto tempo, tal, não sei o que. Ela não reconheceu o Chitão, velho. Aí chegou pra ele, oi, prazer, tudo bom? Quem que é você mesmo? Aí ele, sou o pai do Henrico. Meu Deus, Chitão! Sabe qual foi a minha pior? De verdade, gente, eu vou contar essa, a gente vai pra última. Eu já confundi, tipo, noiva no casamento, assim, foi um casamento da família, e tipo, mano, era um casamento muito, meio estranho, meio doido. E aí, tipo, mano, tinha uma menina na porta do casamento, e ela era uma das madrinhas, e tinha a foto dos noivos, num painel, assim. Gente, eu olhei, eu ia dizer que era a mesma pessoa, e daí eu cheguei, eu me afirmei, parabéns pelo casamento, vai dar tudo certo, espero que vocês sejam muito felizes. Você foi uma ótima madrinha. E a minha, e a minha prima, tipo, o que que você falou? Gente, a noiva, né? A recepcional da galera aqui. Não, a Aninha dá umas, cara, a Aninha é maravilhosa. Ela confunde curupira com curupinga. Maravilha! Ela chama de curupinga, é uma situação, vamos pra última. É, se entrar nessa, a gente fica até amanhã contando história. Ai, gente. A última pergunta aqui, da Milara XZ. Qual o melhor momento que você já teve gravando a novela? Ah, foram muitos, né, cara? Eu, eu acho que é uma benção, assim, tá trabalhando, com o que a gente ama, sabe? Trabalhar com arte, eu realmente já acho que é uma benção. Então, o que mais me realiza, assim, que graças a Deus aconteceram algumas vezes aqui já, é quando a nossa família ali, a nossa equipe, o sete curte a cena, sabe? Uhum. Quando a gente tá ali na cena, não sei o que, aí você faz alguma coisa, você passa, desde daqui a pouco, ha, 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 a equipe rindo, assim. Então, esses momentos, pra mim, realmente me trazem uma alegria que motiva, assim, sabe? Que mantém a gente, naquela, mas eu acho que são esses momentos, assim, momento que, que é quase um teatro, né? Que você se sente, porque apesar daquele vai e volta, daquela coisa da televisão, você vê que a cena vai, assim, ainda, e que a galera gosta. É que você vê se funciona ali na equipe e vai funcionar no ar também, né? Que a galera de casa vai... Acho que aproveitando essa vibe gostosa aqui, uma última mensagem pra galera que a gente tá acabando o nosso programa hoje aqui, que você queira passar com o Mauro, acho que alguma mensagem, seja ele esportivo, nesse momento que ele tá vivendo agora, algo que você queira passar pra galera de casa. Ah, gente, é isso, eu vou parafrasear um pouco o Mauro aqui, mas eu acho que a gente tem que cuidar da nossa saúde, assim, cuidar do nosso corpo, porque isso também ajuda a gente a cuidar da cabeça e com a depressão aí, sendo acho que a doença do século, e da nossa geração, a gente tem que tomar muito cuidado, porque não só ela, como várias outras danças, né, do mesmo espectro, assim, eu acho que a gente pode combater produzindo bons hormônios, da alegria, da felicidade, através dos esportes, muita endorfina pra todo mundo, mente sã, corrupção, um beijo. Maravilhoso, a gente esqueceu de uma pergunta. Ah, é, a pergunta mais importante do programa. Eu falei que era a última, mas agora é a última. Lado Vila ou Lado Torre? Você, Felipe. Lado neutro. Ele é da meiota. Não, posso falar, eu sou contra essa polaridade, que a gente, né, até no espectro Brasil inteiro, que vem colocando a gente pra ter que escolher um lado, eu não sou lado nenhum, não me representam. Gosto dos dois. Então, ele tá no meio, tem uma turminha que ficou no meio. Zona neutra, zona neutra. A gente vem essa galerinha, porque no último, no nosso último queijo com guiabada, a gente vai ver qual lado, é o lado mais... Qual lado é o mais querido pelo elenco. Mais querido pelo elenco. O último vai ser a meiota, porque tá crescendo. A meiota tá crescendo. Eu acho que os lados tão se misturando já. Eu acho que as famílias são muito apegadas, entendeu? Eu acho que Campos vai pra um lado, Monteiro vai pro outro. Se bem que a gente teve boas surpresas aqui também, viu? De lado Vila Setor. Tá chocado. Lado Vila Setor. Os atores e atrizes, né? Mais do que você espera. É. E lado Torre Sevilla. Você fica assim, ó. Lado Torre Sevilla, acho que eu até acredito. Agora o contrário também. Peraí, uma... Vou sujar, vou sujar. Vou sujar. Vou chutar. Fabinho talvez. Seja mais Vila. Fábio. Do que Torre, não? Eu acho que ele falou Vila. Eu não lembro do que ele falou. Eu sei que a Bianca... A Bianca Rinaldi é lá do Vila. A Bianca Rinaldi. Ah, eu não acredito. Você acredita? Não. Ela é muito Torre pra mim. Tanto que na hora eu falei... Pra gente também. A Bianca também. Não só a Vera. Pra mim a Bianca... A Bianca mesmo. A Bianca é uma mulher. A Lady. Lady. Ela tem uma postura. Tanto que na hora eu falei... Não, a pergunta é meio óbvia. Mas vamos perguntar lá do Vila Torre. Ela vira... Oi? Oi? Acabou com o Vila. Não era tão óbvia não. Você faz com o Vila. Caraca. A gente ficou assim, ó. Queixo no chão. Bom, no nosso último episódio a gente vai descobrir quem é quem. Todo mundo vai se revelar. E a gente queria te agradecer de verdade por ter topado participar. Que delícia. A gente tava morrendo de saudade. E não é só a última vez, tá? Porque você vai vir pela terceira na fase de duplas. Você pode escolher só dupla. Vai lá pra galera falar. Ele com o Teu, ele com o Mariana. Como é que vai estar na frente? Vai vir. Tem que ver em qual fase vai ser, né? Qual das quatro fases da novela? Vai ser no que tá saindo escrito, no que tá saindo no ar, no que a gente tá gravando. Mas muito obrigada. Foi maravilhoso. A gente espera que você tenha gostado também de participar. Gente, eu gostei demais. Eu adoro vir aqui porque a gente sempre vê uma ceninha da novela que não foi pro ar ainda, entendeu? Eu acho isso muito importante. E vocês são maravilhosos. Apaixonados por vocês. Sempre uma conversa legal. Descontraída. Obrigado por me receberem, tá? Prazerzão. Muito sucesso na carreira. Na novela tá arrebentando. E até os rolês nas baladinhas da vida que a gente se conta. Em breve, né? Essa semana tem mais. Opa! E pra vocês aí de casa, o nosso muito obrigado por toda terça-feira estarem aqui com a gente no Queixo com Goiabada. Lembrando que na semana que vem, lá no canal da TVZin e nas principais plataformas de áudio, tem muito mais Queixo com Goiabada com mais entrevistas desse eleito que a gente ama de paixão, né, Aninha? Exatamente. Então não esqueçam de se inscrever, curtir, deixar muitos comentários de quem vocês querem como próximo convidado aqui no Queixo com Goiabada. Um grande beijo e até o próximo. Beijo! Ai, obrigado, Liz. Foi o presente de aniversário da Liz. Ai, que lindo! Sobre sonhos, brigas, amores e trentas.